Ano passado eu morri, mas esse ano eu morri... Dani? Hã? Vamos ter que voltar a gravar. Ah não, tava tão bom aqui, a gente descansando com férias de quase três anos. Mas é uma ocasião especial. É? Por quê? Bom, as igrejas fecharam. Não tem mais copo, agora é mamadeira de piroca. Na escola agora vai ter a língua viadeza. A gente vai ensinar as crianças a usar gif da Gretchen nas provas. Os sem teto invadiram apartamentos que moram gente, os banheiros agora são unissex. Vai ser tábua de vaso mijada direto. Ah, e o aborto virou modalidade olímpica. Ah, mentira! Não tenho nem roupa pra isso! Não tem problema. Agora a mulher é só pelada. Opa, vamos voltar, Honey. Agora sim é o momento! Sim! Sim! Mas vem cá, indo vir à Venezuela não? Sim, 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 vamos, vamos Roliano! Ah! Xiu, xin xiu xin xiu xin xiu xiu xui xrr No quantidade que me segue, mais quem foi que te chamou? De olho em quase tudo que estou nem disfarça, nem disfarça. Ahhhhh… Obrigado.